E aí, quando a gente entra em humanização, eu trouxe três apenas aqui, são muitas, e para mim todas essas de cima pedem uma camada de humanidade, de humanização. Eu diria que a gente traz para dentro disso a discussão do do-it-yourself, esse home everything, não é o home office, a nossa vida toda está em casa. Eu tenho um filhotinho, dois filhotinhos, não, um filhotinho e um teado, um de nove anos e um de um ano e meio, e eles, naturalmente, acho que essa é a melhor parte da pandemia, eu estava até conversando com o Marco aqui, o quanto está gostoso curtir essas crianças em casa, mesmo com todo o trabalho, com a dificuldade que é gerenciar esse entorno. Como é que a gente lida com isso, de ter que fazer uma chamada ou uma ligação importante e, de repente, as crianças pulando em cima de você ou gritando lá embaixo ou lá fora, e a coisa toda acontecendo ao mesmo tempo. eu mudei, apesar de morar no Jardins, eu estou, nesse momento, em Curitiba, porque eu queria ter mais espaço, eu queria ter mais condições de interagir, então parte da operação da empresa fica em Curitiba, e eu achei que aqui eu ia conseguir construir uma lógica, pelo menos durante esse processo, com mais qualidade. Então, essa busca por qualidade de vida, essa busca por mais estrutura no nosso dia a dia em casa, ela mudou completamente a nossa lógica de consumo. E a casa vai continuar sendo muito importante, aliás, um dos grandes movimentos que, obviamente, vai redefinir o varejo, especialmente o varejo de conveniência, o varejo de proximidade, que é a questão toda de você estar mudando de casas. Nós estamos mudando de regiões, nós estamos nos afastando do grande centro, não faz mais sentido viver ali, nós estamos fazendo experiências e gostando, e percebendo que dá para viver. E essa camada que consegue se movimentar na cidade é a camada que tem mais poder aquisitivo, e que tem uma condição melhor. Então, a questão do consumo dessa classe média mais alta e tal deve, inclusive, se alastrar para os entornos dos grandes centros e até ir para regiões mais afastadas ainda. Então, esse deslocamento do varejo físico, essa reorganização do varejo tem um desafio grande para a gente coordenar e, naturalmente, de novo. Não tem a ver com o meu espaço físico, eu, loja física, tem a ver com o que está acontecendo com o meu consumidor, com o meu cliente. É o meu cliente se movimentando e eu preciso entender a necessidade dele. Ele está resolvendo em casa, porque ele não pode ter equipe entrando, saindo de casa. Ele está mais tempo em casa, então, ele está cuidando da casa dele, ele está experimentando. Quanto tempo a gente não cozinhava? Então, um dos nossos clientes grandes, clientes da Tramontina, está no resultado de venda uma coisa bizarra. A parte de o D é um negócio fenomenal. Por quê? Porque está todo mundo consumindo isso. Está todo mundo reorganizando a sua lógica em casa. E não é só a estrutura de trabalho, a cadeira de escritório, é toda a organização e a revalorização da tua casa e do teu ambiente em casa. Então, há aqui uma lógica nova de consumo. A questão do varejo não ser mais sobre produto, ser mais sobre serviço. Isso tudo que nós estamos dizendo aqui é serviço. É o varejo ser capaz de ser muito mais competente em atender o cliente, em se disponibilizar de forma flexível para atender essa necessidade e prestar um serviço. Não só de suporte, não só de segurança, de cuidado, não só de informação, de transparência na informação e não só de entrega ou de recebimento de mercadoria. Nós estamos falando de repensar toda uma camada da forma como a gente se relaciona com o cliente e tem pouco a ver com o produto em si. Porque o produto, ele continua a partir como ele sempre teve. Só que agora, todo o esforço que a gente precisa fazer para ele se movimentar e para ele, de fato, tracionar junto ao nosso cliente é muito maior. Então, nós estamos falando de trazer uma competência muito maior no que tange a capacidade de prestar serviço de dentro dos varejos. Nós estamos falando de uma lógica de um varejo que se preocupa com a saúde dos clientes. Nunca imaginei que... A gente sempre falava lá atrás no e-commerce, que se discutia muito, a questão de... Puxa, o e-commerce é sempre sobre preço. E isso não é verdade. Todos os estudos, os grandes estudos mais profundos mostram que se você perguntar diretamente para alguém, não vai dizer, cara, eu compro na internet que é mais barato. Mas a verdade é que a gente não compra no site mais barato. A gente compra no preço mais interessante e atraente entre os sites que você confia, que a gente confia. Então, o consumo no digital, ele é baseado em confiança. e agora existe uma outra camada que está ligada à segurança, que sustenta a confiança, que é a segurança de vida, de você se preocupar comigo com outros aspectos. Então, nós estamos falando de um momento onde essa preocupação que eu tenho com segurança precisa ser aterrissada pelo varejo. Então, o varejo, não adianta ele chegar e, óbvio, quando eu digo isso, ele precisa fazer de forma humanizada. Não adianta meter uma pistola no meu rosto, na minha testa, para medir a minha temperatura e não me perguntar como eu estou, não ser capaz de me dar um sorriso, não ser capaz de mostrar que se preocupa comigo. Então, essa sensibilidade do varejo precisa acontecer nessa experiência. E aí você fala, puxa, isso é no físico? Não, no digital também. Tampouco a gente está vendo os sites informando como que eles estão embalando os produtos, como eles estão cuidando dos funcionários, como eles estão se preocupando com as medidas de segurança no entorno daquela operação, porque o produto, não é porque eu não estou lá fora encostando nas pessoas ou que eu não entrei com o Covid dentro do estabelecimento que o Covid não chega dentro da minha casa e a pandemia não chega dentro da minha casa. Aí você fala, pô, mas pós-pandêmico isso vai continuar sendo importante? Claro que vai, porque a gente não sabe quando isso vai voltar. O pós-pandêmico vai ficar por muito tempo essa memória dolorosa, que nem o pós-guerra. Quanto tempo a gente ficou com medo cada vez que dava um barulho lá fora. Puxa vida, nossa, pronto, voltou de novo esse momento. Então, qualquer sensação é diferente no nosso entorno, nós vamos ter medo. Cada vez que a gente ficar gripado, vamos depois da vacina e tiver dor de cabeça, a gente vai ficar angustiado pensando se é isso. Então, a gente espera que esse nível de cuidado com a nossa segurança permaneça. E ele tem que ficar por mais tempo presente nas nossas vidas. E aí, claro, quando a gente fala dessa questão da humanização, acho que imediatamente remete à questão de importância. Por que a gente humaniza? Nós somos uma sociedade de seres humanos. Aliás, eu sempre brinco que nós somos a única espécie que precisa de um verbo para existir. A gente não fala ser macaco, ser camundongo, ser cachorro. A gente fala ser humano. O ser humano precisa do verbo. A gente não fala o humano. É ser humano. A gente precisa exercitar a nossa humanidade. E eu acho que esse momento de mundo nos convidou a exercitarmos essa humanidade de uma forma muito mais profunda. e, óbvio, que faz parte da nossa rotina, do nosso ritual de vida, o consumo, tudo que estiver ligado a consumo precisa estar ligado a essa energia de humanidade, esse exercício do que é ser humano e do que é a conexão. Então, eu estou falando aqui de uma série de coisas, mas todas essas coisas, se tiver escrito sem sensibilidade, não funcionam. E aí é tal do Customer Experience que a gente vem discutindo, que talvez o grande case que criou um buzz no nosso mercado brasileiro tenha sido o Nubank, que é um trabalho espetacular, aliás, nesse momento, inclusive, como não está mais digital, eu já gostava do Nubank e agora eu gosto dez vezes mais. Eu quase abandonei meu uso do Itaú em prol do Nubank de tão mais fácil e simples que é a gestão disso tudo. E aí esse carinho, essa sensibilidade de mandar escrito à mão, de se preocupar com o atendimento, traz toda uma relevância. Então, essa sensibilidade no texto, no conteúdo, na comunicação, na forma de interagir, é que traz essa humanidade. Não adianta eu fazer tudo isso e achar que eu fui humano porque eu segui as tendências, mas eu não fui capaz de exercitar essa sensibilidade. Por isso eu falo que talvez a maior tendência não seja a digitalização do físico, do óculos, mas sim a humanização do digital. Porque a humanização do digital é fundamental. Tchau.